Hoje eu vou mostrar pra você como se saca de beck, comprido no beck e com finta na paralela. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Esse saque aqui hoje eu vou fazer de caneta, mas é possível fazer com o estilo classineta, como também no estilo clássico. A teoria é a mesma coisa, para se sacar comprido é necessário duas coisas e tanto faz se você está no estilo classineta, clássico ou caneta, serve para os três estilos. Para que você consiga sacar comprido é necessário que você pegue em uma altura boa, ou seja, se você pegar muito alto ela sai muito alto e se você pegar baixo demais ela não passa a rede. Você precisa fazer esse cálculo só e isso só com os treinamentos você vai aprender a altura ideal. A segunda coisa importante aqui para que o saque saia rápido é o primeiro pingo. Quanto mais próximo da linha branca do fundo da mesa, ela vai mais rápido. Você conseguindo fazer essas duas coisas, o saque ele vai sair rápido. Se você não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho de notificações para que o YouTube possa enviar os vídeos que eu posto aqui no canal. Agora o efeito para cima, no caso de saque de beck, na hora do impacto aqui, eu vou ficar um pouco desse lado aqui para ficar mais fácil para ver. Você vai levantar a bola, na hora que você levanta a bola você coloca o ombro direito aqui e a raquete automaticamente ela vai para trás. Nesse caso aqui, quando você vai sacar para cima, um pouquinho antes do impacto, você fecha o ângulo da raquete, ou seja, faz com que a borracha vire para baixo e tenta pegar a bola no lado de cima dela aqui, raspando um pouco. Ou seja, você levanta, coloca o ombro e na hora do impacto você fecha um pouquinho o ângulo aqui. E nesse caso do estilo caneta, eu uso a empunhadura como se fosse o xoto, o beck do caneteiro, que é um pouco diferente da empunhadura de direita. Na parte da direita, nós seguramos dessa forma aqui e quando nós vamos dar o xoto, o beck do caneteiro, nós mudamos a empunhadura para essa empunhadura aqui. Então, à direita, nós batemos assim com o dedo polegar encostado aqui na raquete e na hora do xoto, nós levantamos um pouquinho o dedo polegar. Na hora do saque, eu recomendo que você também levante um pouquinho para que fique mais fácil para você pegar a bola na parte de cima dela aqui para você conseguir dar um pouco de efeito nela. Então, você levantou, colocou o ombro aqui, um pouquinho antes do impacto, que você muda a empunhadura normal para o xoto e assim você consegue dar o efeito para cima aqui, raspando nela. Me fala uma coisa, no final do jogo, se você for atacante, você vai querer atacar. E para você fazer um bom ataque, é necessário que você tenha um bom saque. E aqui vai um convite meu para você conhecer meu curso de saque. Antigamente, as pessoas faziam o quê? Viam de longe até a academia, ficavam em algum hotel hospedado, tem despesas com transporte, também a mensalidade aqui na academia. E isso era um custo muito alto. E hoje não, hoje você pode fazer tudo isso via internet. O meu curso é online, eu dou suporte técnico online em uma área de membros, onde você pode tirar todas as suas dúvidas me enviando vídeo. Eu olho, analiso, depois eu devolvo a correção para você, você dentro de casa. Tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Para você que não fala a língua portuguesa, fique tranquilo, porque agora os vídeos do curso online estão legendados em espanhol e inglês também. Outra coisa que é importante, na hora do impacto, você colocar o peso na bola. O peso na bola também vai ajudar um pouco na potência da bola. Na hora que você se prepara para sacar, no caso eu tirei isso aqui, você deixa o peso totalmente na perna direita. A perna esquerda fica totalmente solta. E alguns atletas também levantam a perna esquerda aqui para exatamente poder colocar o peso na hora do impacto. Ou seja, você vai fazer a transferência do peso da perna direita para a esquerda. Então deixa o peso na perna direita. Na hora que você tiver o contato entre a bola e a raquete, você tem que colocar o peso no pé esquerdo. Então levanta a bola, coloca o ombro. Na hora do impacto, você coloca o pé esquerdo. Esse é o saque para cima. Agora vamos para o saque com finta. A diferença é pouca, porque o saque com finta comprido, ele tem que sair rápido também. Então a parte teórica do ponto de pegada e também do primeiro pingo é igual ao saque corrido para cima. E também a transferência de peso também é igual. Do pé direito para o esquerdo também. Na hora do impacto, você coloca o peso na perna esquerda. A diferença é que você vai pegar a bola com um pouquinho de efeito lateral. Ou seja, como você vai dar na paralela, no meu lado esquerdo e do lado direito seu aí, eu vou tentar pegar a bola um pouco desse lado aqui. Quando eu saco no beck, eu pego a bola atrás dela aqui. E na paralela, eu vou tentar pegar a bola um pouco mais desse lado aqui. Na hora do impacto, eu vou abrir um pouquinho a raquete. Ou seja, eu vou ficar aqui desse lado para ficar mais fácil para você ver. Eu vou levantar a bola aqui. Quando eu chegar aqui, eu vou manter esse ângulo aqui, que ele está virado para lá. Eu vou manter esse ângulo e na hora do impacto, eu vou pegar ela um pouco desse lado direito meu aqui. E outra coisa importante, obviamente, agora que entra a finta, né? Você vira o corpo para o lado contrário que você vai sacar. Ou seja, eu vou sacar para o meu lado esquerdo e direito seu aí, só que o meu corpo está virado para o lado direito. Agora, por último, muita gente se engana e tira o olho da bola. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que quando você tira o olho da bola, como você vai ter que dar uma finta e abrir o corpo, a tendência é do rosto também ir para a direita. E aí você não olha para a bola e muitas vezes você pode até furar a bola e errar o saque. O que vai abrir é o corpo, mas o olho tem que ficar focado na bola. Você tem que prestar atenção e olhar sempre para a bola. Então, o corpo ele abre, mas você fica olhando para a bola. O que não pode acontecer é isso aqui, ó. Você olhar para o outro lado. Ok? Acho que deu para entender. Agora vamos para a execução do treino com o aluno, que é eu mesmo. O que é isso aqui, ó. O que é isso aqui, ó.